Agora vamos falar de meio ambiente. O Chile possui 20% dos vulcões ativos do planeta e está sabendo usar essa realidade a seu favor. Sabe como? O país está usando esses fenômenos da natureza para produzir energia. O país vem ganhando destaque em fontes mais limpas, especialmente o sol, o vento e a força geotérmica dos vulcões. A energia calórica do interior da Terra em zonas de água de alta pressão, sistemas de vapor e de água ou rochas quentes é transmitida por condução térmica para a superfície. Assim, a força gerada pelo vapor é aproveitada para movimentar uma turbina capaz de mover um gerador elétrico. Desta forma, o país conseguiu triplicar a quantidade de energias renováveis e reduziu os preços do megawatt-hora de 130 para 32 dólares. O Chile também expandiu a área dos oceanos sob proteção federal para preservar o ecossistema costeiro. Reforçou a proteção territorial em uma área do tamanho da Suíça e está implantando as primeiras taxas verdes da região, além de proibir o consumo de sacos plásticos. As autoridades têm uma projeção ambiciosa. Esperam produzir 100% de suas necessidades elétricas até 2050, acima dos 45%.